E aí, Reclame, tá de volta e a gente continua batendo esse super papo com o Márcio Oliveira, que é o presidente da Liulara, a TBWA, ele que assumiu em janeiro, mas que já tá há 14 anos fazendo história nessa agência. Agora, outra marca que veio com a TBWA, que é a Nissan, é a montadora estrangeira que mais cresceu no Brasil e mais vem crescendo. Fala um pouquinho do trabalho dessa marca. Essa marca, ela chegou aqui com 0,47% de mercado, que é um lindo jeito de dizer zero, né? A gente foi no começo da conta, a gente foi pra um farol, um sinal e ligou uma câmera e esperou. Quanto tempo passava um carro, Nissan? Demorou 30 minutos. Em 2008, tô falando, né? Hoje, 30 segundos, você passa no Nissan. Dá muito orgulho, né? E ela nasceu com esse 0,4% e a gente decidiu fazer uma estratégia que passou por três fases. A primeira fase, uma fase de desafiar. E ela precisava mostrar primeiro pra dentro da própria concessionária. O concessionário não acreditava no Livina, não acreditava no... E esse carro tinha um ganho prêmio. A Quatro Rosas tinha eleito a melhor compra. Todas as auto-esportes da vida tinham eleito seis prêmios de melhor compra. O Livina tinha. Na sequência, a gente falou do segmento. Foi quando nasceu os pôneis malditos. A gente falou, a gente olhava pro segmento e falava, o que é mais importante pra um consumidor quando ele compra uma picada? É a potência do motor. Potência se mede pro cavalo. Se a nossa que tem mais, os outros são pôneis. Essa foi o insight. Então, nasceram os pôneis malditos. E aí, a terceira fase, era uma fase que a gente não precisava mais falar da concorrência e, às vezes, nem do segmento. A gente podia falar só da gente. Que vem do lançamento do Marte em diante. Foi muito bem construída essas marcas. A marca bateu 4% de mercado. E aí, vieram mais investimentos da empresa no Brasil. Então, vai ter a fábrica que inaugura ano que vem. Patrocínio da... São patrocinadores das Olimpíadas, do Rio 2016. Tem um centro de peças. Tem um milhão de coisas acontecendo pra marca dentro do país que só vão reforçar. Vão trazer 12 modelos até 2016. Eles estão numa estratégia muito agressiva. O que é mais difícil ser presidente de uma agência como ali o Lara TBWA, que tem esse tamanho todo? Acho que a função de quem tá na minha posição é fazer essa turma tá feliz e vontade de criar um ambiente em que todo mundo queira remar pro mesmo lado. E você ouvir, né? Eu acho que um cara na minha posição numa agência como essa, no fundo, ele serve. Ele não manda. Ele tá pra servir. Ele tem que receber. Ele tem que entender pra poder ajudar. Ajudar a fluir. E essa noção de servir é uma noção difícil de ter. Porque você ralou tanto, né, pra estar lá. Aí que você chega lá e quer falar faz. Não pode falar faz. Porque não é nesse jeito que você vai arrancar. É dar o exemplo e tenta trazer o que as pessoas façam, o que você não consegue fazer. O que você jamais conseguiria fazer. Então, os outros podem fazer isso. Se for em conjunto, se for uma habilidade deles que você não tem. Então, como é que você arranca isso das pessoas? Acho que essa é a dificuldade. Querido, vamos pra um bate-bola? Vamos. Bem rapidinho. Primeiro. Vamos lá. Solta. Qual o seu time de futebol? Vai. O meu time é o Corinthians. Tem até gente comemorando atrás das câmeras. Ai, meu Deus. Meu time é o Corinthians. Ídolo da sua vida e ídolo da tua profissão? Minha profissão, se eu vou mentir, é o Luiz Lara. Seu ídolo pessoal? É, meu pai. Seu pai. Ah, é um cara que me ensinou uma única frase, que é a frase que eu sigo, que é Não existe atalhos. E eu guardei essa lição. Então, ralar sempre foi um negócio presente na minha cabeça pela lição que ele tinha dado. Vamos então ao filme. É uma money ball. Eu acho que é o homem que virou o jogo, título em português. É um filme com o Brad Pitt. É uma história real. Eu adoro o filme de histórias reais. E essa história real é uma história de um treinador de beisebol que deu uma virada mesmo. E ele tem muitas coisas que você pode levar de lição do filme, além dele ser emocionante. Livro? O livro que eu tô lendo chama Onward, que é um livro da história do cara do Starbucks. Que, na verdade, quem fundou não foi ele, mas ele acabou comprando. Ele trabalhou, depois ele acabou comprando desses dois e fez o Starbucks. Bom, fala pra gente uma banda ou um cantor. Uma banda que tem um cantor fenomenal, The Fool Fighters, com David Grohl. Rob, tem um? O meu Rob é correr. Eu toco bateria, adoro, amo, mas eu amo correr também. Márcio, só posso te agradecer. Eu que agradeço. Por ter recebido a gente aqui na Lulara TVWA. Aliás, a gente é sempre tão bem recebido aqui. Vocês são muito queridos. Vocês são de casa, a gente adora. E a gente é fã. É, que bom, que bom. Obrigada de verdade. Obrigadão, eu que agradeço. Obrigada.